Enigma do Oriente Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, tudo bem com vocês? Mais um dia, mais um vídeo para vocês. O nosso tema hoje é Se essa pessoa vai te procurar e se demora. Vamos ver se essa pessoa vai te procurar e se demora, tá bom? Você vai mentalizar a pessoa e nós vamos saber qual energia essa pessoa está tendo hoje Em relação a você, se ela vai te procurar, tá bom? Adapte a sua situação porque é uma tiragem para várias energias. Você está no canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Desde já, gratidão a todo mundo que está aqui participando, tá bom? Lembrando a vocês também da promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico O WhatsApp é o 21997037548 Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais Principalmente na área morosa, tá bom? Opção 1, para quem já teve algum tipo de relacionamento com essa pessoa Opção 3, Orixá Exu Opção 4, Oxum Para quem nunca teve nada com essa pessoa É uma amizade nova, uma amizade antiga Alguém que possa sim estar entrando nos seus caminhos, tá bom? Nesse exato momento Ou já pode ter entrado E você quer saber se essa pessoa vai te procurar Se demora muito, se é rápido Então, mentaliza essa pessoa aí, tá bom? Não conseguiu fazer a sua escolha? Deu uma pausa no vídeo, eu vou prosseguir Para o vídeo não ficar tão extenso Para quem escolher a opção 1 Pai Ogum Traz a energia dessa pessoa para cá Mentaliza E vamos ver Com a energia do Pai Ogum Se essa pessoa vai te procurar E se demora, tá bom? Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva É o canal da coruja, pessoal Vamos ver aqui Se essa pessoa vai te procurar Então, vamos ver vamos ver lembrando que a opção 1 é para quem já teve alguma história com essa pessoa vamos ver aqui qual é o conselho para você em relação a essa pessoa aqui vamos ver qual é o conselhinho para você tá aqui, vou tirar duas cartas para conselho e essas cartas vão ficar aqui será o seu conselho vai ficar aqui deixa eu chegar um pouquinho mais para cima a carta de conselho vai ficar aqui, perto do Pai Ogum, pronto bom, se essa pessoa vai te procurar, vamos ver aqui você realmente já teve uma família com essa pessoa você já teve uma estabilidade com ela muitos moravam juntos, muitos tinham um relacionamento mais sério essa pessoa aqui ela lembra muito desse relacionamento sério que tinha com você é uma pessoa imatura, é uma pessoa que ainda tem desejos por você só que também é uma pessoa que sumiu do nada uma pessoa orgulhosa, você não tem mais notícia dessa pessoa realmente aqui vocês estão afastados mas essa pessoa pode, alguma situação inesperada pode fazer sim essa pessoa te procurar e do nada essa pessoa pode sim te fazer um convite se a pessoa pensa em você ainda, ainda existe um desejo você marca mesmo depois dessa finalização, desse afastamento essa pessoa, ela pensa em você tem um certo desejo ainda por você não conseguiu te esquecer é uma pessoa que está com um caminho realmente com certa dificuldade as coisas não estão boas para ela seja lá onde ela estiver aqui realmente a maioria das pessoas estão bem afastadas vejo que essa pessoa ainda nutre um sentimento por você e essa pessoa te acha sim uma pessoa especial dependente da situação de vocês aqui as coisas estão totalmente paradas entre vocês é uma pessoa que ela até sim acredita que possa ter uma oportunidade com você mas ela não vê que isso possa acontecer porque tem muitos sacrifícios tem muitos obstáculos para vocês estarem juntos tá gente mesmo tendo desejo mesmo querendo restabelecer um contato com você eu vejo aqui que essa pessoa não vai te procurar para a maioria das energias essa pessoa está totalmente fria é uma pessoa que está agindo muito no racional hoje ela pensa nela porque as coisas não estão boas e aqui realmente eu não vejo que essa pessoa vai te procurar pelo menos na energia de um mês a dois meses essa pessoa não te procura para a maioria das energias porque existe aí muitas dúvidas muitas incertezas e essa pessoa eu não vejo ela te procurando pelo contrário eu vejo ela tendo que escolher uma direção e no momento ela não tem condições nenhuma de escolher uma direção porque essa pessoa está se sentindo sacrificada tá é uma pessoa que ela não está bem para tomar algum tipo de decisão mas lembrando que as energias também é uma energia generalizada são para muitas pessoas adapte a sua situação caso não tenha combinado com você vamos ver qual é o conselho dos anjos para você estenda a sua energia alegre para os outros o que pede aqui? para você ir flertando para você não esperar nada desse tipo de relação aqui no momento entendeu? para você ir flertando e seguir na sua vida e para ver o que acontece justamente isso brincadeira o que pede aqui? para você ir levando a sua vida com alegria com felicidade não esquentar a cabeça com nada em relação a essa pessoa aqui não espere muita coisa é o que está dizendo aqui as cartas ou seja Pai Ogum traz a mensagem para você que está na hora de você virar o disco da sua vida aqui é falado para algumas pessoas para deixar sim o passado para trás é o recado do glorioso e poderoso Pai Ogum para o seu dia de hoje lembrando se não combinou com a sua realidade assista o outro montinho ou faça uma consulta com a sua energia ah, não tenho dinheiro para fazer uma consulta completa participe da promoção onde eu respondo 5 perguntinhas por um valor simbólico o WhatsApp é o 21997037548 fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais tá bom? compartilhe esse vídeo se inscreva no canal e deixe o seu like quero mandar o pessoal do Portugal Venezuela Colômbia pessoal do Chile da Suécia pessoal da Suíça também pessoal do Japão Egito muitas mensagens de vocês chegando aqui no canal tá? gratidão a todos vocês pessoal dos Estados Unidos da Holanda e do meu grande, grande e maravilhoso Brasil é o canal Anigma do Oriente Sem Fronteira opção 2 é da magnífica poderosa Yansan lembrando é uma tiragem para várias energias tá? então adapte a sua situação opção 2 Mãe Yansan pessoal vamos ver com a Mãe Yansan se essa pessoa vai te procurar e se demora o número 1 não vai ter procura e o número 2 lembrando que a número 2 são para pessoas também que já tiveram algum tipo de relacionamento algum tipo de elo mais forte adapte a sua situação traga traga a energia dessa pessoa para cá pensa na pessoa e vamos ver se essa pessoa vai te procurar e se demora ok? canal Enigma do Oriente eu sou Igor Silva vamos ver se essa pessoa vai te procurar mentaliza essa pessoa lembrando que a opção 2 são para pessoas que já tiveram relacionamento vamos ver qual será o recadinho dos anjos recadinho da espiritualidade para você canal Enigma do Oriente é o canal da coruja vamos ver qual vai ser o recadinho dos anjos baralho cortado uma carta duas cartas quem está gostando do canal fala aí para mim por favor bom para você que escolheu a opção 2 da poderosa maravilhosa mãe emção se essa pessoa vai te procurar e se demora bom no momento está tudo parado falta clareza para essa pessoa tomar algum tipo de decisão no momento mas eu vejo que sim oportunidades melhores vão acontecer e essa pessoa realmente vai querer sim escolher um caminho e esse caminho é até você tá bom aqui preste atenção que eu estou te falando essa pessoa aqui vai te procurar tá essa pessoa aqui é uma pessoa que ela quer realmente um relacionamento ela não quer mais nada nada mendigado ela está com mais clareza ela decidiu levar a vida com mais honestidade tem muita atração física por você ela ama o seu poder de sedução tem muito desejo e vontade de te ver tem muita química sexual essa pessoa aqui ela pretende sim te procurar tem muito tesão em você tem muita convicção tá e está tomando coragem para sim te procurar por quê? essa pessoa acredita ainda que ela possa te conquistar novamente e essa pessoa ela segura impulso para não te procurar mas não vai conseguir segurar isso por muito tempo sabe por quê? porque essa pessoa necessita de uma nova oportunidade na vida dela e ela quer uma mudança e a mudança para a vida dela realmente tem a ver com você ela entende que só você pode mudar a vida dela trazer um sentido novo para os caminhos dela e vejo sim a atração o desejo falando mais alto tá a paixão falando mais alto e essa pessoa sim te trazendo alegria com uma procura ela vai te procurar sim eu vejo que essa pessoa aqui está autoconfiante está decidida a te procurar e é uma pessoa que ela realmente hoje ela vibra essa energia de uma reconciliação com você tá por quê? porque nesse momento esse afastamento deixa essa pessoa se sentindo isolada fica triste e agora o que que ela decidiu para a vida dela? ela decidiu trazer uma mudança para poder movimentar as coisas e ela acredita que ela possa sim te conquistar novamente tá é uma pessoa que ela vai sim se movimentar ela vai tomar ação vai tomar atitude e aqui é uma carta de sucesso que fala que se você quer que essa pessoa te procure ela sim vai te procurar não demora muito essa situação haverá uma evolução aonde virá uma mudança positiva aonde os objetivos serão conquistados tanto o seu como o dessa pessoa porque muitas de vocês que escolheram essa opção número 2 também querem uma reconciliação porque não conseguem esquecer essa pessoa da mesma forma esse ser humano também não consegue esquecer você por isso que sim haverá essa procura é uma procura que a pessoa já está com coragem de fazer tomar iniciativa movida pelo desejo sexual movida pela paixão movida pelo amor essa pessoa entende sim que você é é a movimentação que falta na vida dela e sim essa pessoa vai te surpreender haverá uma procura não tenha dúvidas e aqui eu posso te garantir que essa procura não demora essa pessoa te quer tá parece que muitos aqui estão um tempo sem se falar mas esse tempo aqui de de bloqueio de estagnação de falta de clareza está ficando pra trás porque é chegada uma nova etapa uma nova era aonde essa pessoa está completamente decidida em tomar iniciativa na vida dela de mudança e você está inclusa ou incluso nessa situação vamos ver qual é o recado da espiritualidade pra você sobre essa situação dê uma chance ao seu relacionamento trabalhe em sua parceria olha isso segunda cartinha que a espiritualidade traz pra você paixão permita que o seu coração e sua alma cante com alegrias ou seja a espiritualidade está confirmando aqui que essa pessoa aqui vai te procurar não demora tem uma energia assim de resolução uma energia de concretização aonde haverá uma reconciliação que você que está vendo esse vídeo tanto deseja tanto quer a oportunidade de olhar frente a frente pra essa pessoa novamente e aí meu amor você que vai decidir o que você vai desejar o que você vai fazer bom opção 2 é em Ansan coloque nos comentários o seu nome para a cesta de oração para que a mãe Ansan abençoe seus caminhos coloque as suas afirmações e seus pedidos olhe nos comentários muitas pessoas conseguindo seus objetivos porque estão deixando de ser pensimista estão acreditando mais em si e com isso estão conseguindo atingir os objetivos tá bom portanto também se não combinou com a sua leitura assista o outro montinho ou participe da promoção aonde eu respondo 5 perguntinhas por um valor simbólico whatsapp 21997037548 fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais principalmente na área amorosa quero mandar um alô para o pessoal de Búzios Cabo Frio Niterói São Gonçalo Alcântara Jacarepaguá Copacabana Ipanema Barra Leblon Baixada Fluminense o pessoal de São Paulo em geral o pessoal de Minas Gerais o pessoal da Bahia Salvador Recife Alagoas Goiás Porto Alegre Natal Acre Amazonas todo mundo ligado no canal Enigma do Oriente alô Belém cadê o pessoal de Belém aí muita gente compartilhando o vídeo e muita gente participando opção 3 Orixá Exu pessoal para quem nunca teve nada com essa pessoa vamos ver se essa pessoa vai te procurar e se demora essa procura mentaliza essa pessoa que você gosta tá vamos ver se essa pessoa vai te procurar e se demora canal Enigma do Oriente eu sou Igor Silva gratidão 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 salve Orixá Exu vamos ver aqui na carta do Orixá Exu se essa pessoa vai te procurar mentaliza essa pessoa essa tiragem aqui é para quem está conhecendo para quem está já conhece mas agora está começando a ter uma intenção com essa pessoa aí houve alguma coisinha essa pessoa se afastou deu uma sumidinha vamos ver se essa pessoa vai te procurar mentaliza a pessoa porque é muito importante que você traga a energia dessa pessoa para cá opção 3 Orixá Exu e aqui o recado recado da espiritualidade para ti vamos ver qual será o recado vou cortar o baralho já tirei o seu recado que vai ficar aqui bom pessoal essa pessoa vai te procurar sim porque existe todo um apego já essa pessoa tem muita atração por você tem muita paixão a pessoa aqui ela pensa demais em você e tem até ciúme de você já e vejo essa pessoa agindo com uma rapidez essa pessoa aqui agindo com rapidez para poder te procurar essa pessoa aqui vai te fazer vai querer conversar com você vai ser uma conversa que ela vai demonstrar o que ela quer com você e vejo através dessa conversa você tendo uma vitória na situação o que seria essa vitória se você quer namorar essa pessoa ou ficar com essa pessoa você vai sim ter êxito essa pessoa vai se permitir isso uma grande oportunidade vai acontecer entre vocês depois de uma conversa franca essa pessoa vai tomar essa atitude e vocês vão ter um início vocês vão iniciar uma coisa que você quer muito para muitos é um namoro ou é uma ficada não importa vai acontecer algo com você mas algo com muita verdade essa pessoa ela vai querer saber tudo de você porque ela vai querer realmente se envolver com você e aqui tem uma oportunidade muito grande para vocês crescerem juntos aqui eu posso falar para você que essa amizade esse carinho essa atenção vão ser renovadas vocês vão ter um equilíbrio tem um certo tem uma certa ligação de outras vidas entre vocês essa conversa franca vai ser importante para vocês esclarecerem um futuro relacionamento entre vocês aqui a possibilidade de vocês trocarem uma aliança gente é muito forte aqui para muitos vocês vão sim vivenciar com essa pessoa um relacionamento se assim você quiser essa pessoa ela vai se mover por quê? porque ela tem medo de te perder já essa pessoa aqui ela já nutre o medo de te perder de perder essa oportunidade que está sendo oferecida a ela é uma pessoa que para muitos pode ser mais jovem que você na idade ou no pensamento tá mas essa pessoa aqui ela vai te mandar mensagem sim eu vejo aqui muita esperança e muita vontade de ter a igreja a seu lado e notícias boas chegando tá aonde de novo outra carta que fala de vitórias fala de triunfo fala de desejo fala de caminho certo a ser seguido e fala de notícias favoráveis chegando entre você e essa pessoa e vocês vão sim vivenciar uma retribuição de amor o que você ofertar para essa pessoa você vai colher será uma realização pessoal para a sua vida esse relacionamento com essa pessoa por quê? essa pessoa vem através da espiritualidade para trazer uma grande mudança no seu caminho um novo ciclo situações diferentes sua vida vai mudar muito ao lado dessa pessoa por quê? eu vejo realmente você ficando mais responsável e com isso você tomando mais decisão entendeu? você tendo que ser mais honesta com você sua vida mudando muito mas mudando para melhor eu vejo que através dessa relação você tende a colher muitos frutos porque vai ser uma relação que ela vai te completar por inteiro ou inteira adapte a sua situação mas sim é uma relação benéfica onde essa amizade realmente ela vai para outro nível essa pessoa é ciumenta cuidado tá? uma pessoa que de início pode querer mandar um pouco em você em algumas situações não se permita coisas que você não aceita porque depois se você for tentar cortar você não vai conseguir qual o recado da espiritualidade para essa situação? perdoar e aprender conforme você libera o perdão do passado você experimenta o amor no seu futuro no momento presente aqui pessoas que escolheram esse montinho são pessoas que tem mágoa de pessoas no passado a espiritualidade fala para você esquecer o seu passado perdoar seguir a sua vida para que você possa colher as melhores coisas no momento aqui pede também para você deixar os seus amigos te ajudarem acredite que tem pessoas boas ainda que vão sempre querer te ajudar pode ser também o lado espiritual te ajudando a ter esse relacionamento para tirar você de alguma situação ou de algum estado emocional que você não esteja bem porque está preso ao passado de uma certa forma e aqui é falado para você deixar o passado para trás seguir a sua vida perdoar o erro que alguém possa ter feito a você no passado traição etc e seguir a sua vida que o melhor para você ainda está por vir essa foi a opção 3 do Orixá Exu lembrando a você se não combinou com a sua realidade participe da promoção aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico nosso WhatsApp é o 2199-703-7548 deixe o seu nome deixe o nome da pessoa que você gosta e as suas afirmações para que o Orixá Exu concretize todas essas seus desejos a você tá bom quero mandar alô para o pessoal da onde da onde pessoal lá do Espírito Santo lá de Vitória pessoal também lá da onde deixa eu ver aqui são muitos lugares né pessoal Presidente Prudente pessoal lá de Campinas pessoal do Moema pessoal de Congonhas muita gente participando gente e eu agradeço a todos vocês porque vocês estão no canal Enigma do Oriente opção 4 é da Mãe Oxum para quem nunca teve nada com essa pessoa você que nunca teve nada com essa pessoa você está conhecendo ou você já conhece essa pessoa você quer saber se essa pessoa vai te procurar no número 3 a pessoa vai procurar e vai criar um relacionamento né e não demora o número 3 está muito rápido ali para ter um relacionamento para essa pessoa procurar vamos lá canal Enigma do Oriente é o canal da Coruja pessoal vamos ver no número 4 se essa pessoa vai te procurar e se demora eu não falo só se a pessoa vai procurar ou não eu sigo as cartas e vou falando tudo logo salve Mamãe Oxum se essa pessoa aqui vai te procurar vamos ver lembrando que é para quem nunca teve nada com esse ser humano aqui mentaliza a pessoa por favor e o recadinho dos andes para você recadinho da espiritualidade desculpa aí pessoal qual é o recadinho da espiritualidade para esse momento da sua vida bom para você que escolheu a opção 4 da nossa querida e poderosa mãe Oxum se essa pessoa vai te procurar lembrando que é para quem nunca teve nada com essa pessoa pessoal sim essa pessoa tem paixão por você vai te procurar porém ela vai ter que fazer uma escolha tá eu vejo que essa pessoa ela vai ter que fazer uma escolha porque parece que ela tem duas pessoas você e mais uma e ela está em dúvida qual dessas pessoas é melhor qual dessas duas opções ou pode ser uma escolha entre você e uma outra situação uma viagem um trabalho adapte a sua situação bom essa pessoa aqui tem paixão por você é uma pessoa que eu vejo que ela vai sim escolher você está tomando coragem para isso para tomar iniciativa para te fazer um convite tem muito desejo eu vejo que essa pessoa deseja sim você vocês combinam muito e essa pessoa tem a total pretensão de se envolver com você essa amizade vai passar para um outro nível tá porque a sua energia é contagiante por isso que essa pessoa vai te procurar aqui não demora aqui tem uma energia de sucesso aqui essa pessoa entende que você veio para fazer melhores na vida dela e essa pessoa pretende sim celebrar a felicidade com você essa pessoa vai querer se namorar você vai querer ficar com você essa amizade terá um passo a mais por quê? porque você chegou trazendo uma nova oportunidade para essa pessoa trouxe a mudança que ela tanto queria e ela vai se aventurar sim ela vai se jogar nessa relação para depois não se arrepender de uma oportunidade que ela possa perder em relação a você aqui eu vejo aqui que essa pessoa se vocês ainda não estão juntos é por pouco tempo vocês vão ficar juntos tá haverá um destrave nessa situação e sem dúvida nenhuma haverá um relacionamento entre vocês para algumas pessoas essa pessoa pode ser mais velha que você na idade ou no pensamento mas também é uma pessoa que ela age com muita verdade é uma pessoa muito honesta tá essa pessoa aqui desde o momento que ela afirmar o compromisso com você será só você na vida dela e vejo aqui total possibilidade de vocês terem uma vitória juntos realizando o desejo de estar juntos vocês tendo sucesso tá bom a carta 6 de paus fala que as coisas estão no caminho certo você e essa pessoa vão se envolver sim virão notícias favoráveis pra você e aqui gente é uma carta que fala de amor retribuído também entre você e essa pessoa pode ter certeza que vem muitas alegrias ao lado de você com essa pessoa e concretização familiar também né uma estabilidade uma estabilidade e aqui vai virar relacionamento essa amizade essa pessoa procura você não demora procura você te propondo alguma coisa tá um compromisso um compromisso sério eu vejo êxito pra vocês darem o passo a mais tá e reconstruírem a vida de vocês juntos vocês passando por uma grande e maravilhosa transformação a mãe Oxô a deusa do amor vem abençoando aqui essa união tá gente aqui essa amizade realmente tem tudo pra ser o amor da sua vida qual o recado da espiritualidade pra você sobre essa situação fique otimista sobre sua vida amorosa pensamentos positivos citarão o romance até você a mãe Oxô fala pra você ser bem positivo ou positivo sobre essa situação não tenha dúvida pra você não estragar tá fatores religiosos estão ajudando você a conduzir a sua vida amorosa a mãe Oxô trouxe esse recado maravilhoso coloque as suas rosas eu quero rosas amarelas pra mãe Oxô pra quem acredita no que foi falado aqui tá bom mas se não combinou com a sua realidade já sabe participe da promoção onde responda as cinco perguntinhas valor simbólico pra todas as pessoas o whatsapp está aí na tela do vídeo tá bom pessoal deixe o seu nome para a corrente de oração para que a mãe Oxô abençoe seus caminhos e traga pra você tudo que é seu por merecimento compartilhe esse vídeo e gratidão e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL